Olá, meus amores, eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal Minha Gente. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a minha produção de encomenda aqui de Soplar. Eu tenho aqui, gente, seis kits, né, com seis unidades cada kit, aqui são de cinco clientes, esses dois últimos aqui é da mesma cliente, tá, tem aqui um exclusivo, tem um aqui que é novidade, que é esse rosinha aqui, esse roxinho aqui é exclusivo, porque foi a cliente que mandou o modelo, né, e eu fiz para ela. Eu vou gravar a aula desses dois aqui para vocês, tem aulas daqui, já tem, a aula desse amarelinho aqui eu já fiz recentemente, já postei, eu vou deixar o link da aula desses dois aqui, desses dois modelos na descrição desse vídeo. E esses outros que eu ainda não tenho aula, vocês aguardem que eu vou estar trazendo aula para vocês, tá bom, gente? Eu só peço que você tenha um pouco de paciência, como vocês sabem, né, eu trabalho, né, com encomenda, então eu tenho que estar dando conta de fazer minhas encomendas para entregar no prazo certinho, tá bom? Então, aqui, gente, olha que são os materiais que eu utilizei, eu utilizei barbante fio 6 nessas cores, rosa, neon, amarelo forte, amarelo ouro, né, rosa, pink, marrom café, amarelo neon e roxo, tá, são todos fio 6. Muitos me perguntam, Fran, qual marca? Gente, eu não estou divulgando marca de barbante, eu trabalho com muitas marcas, então, assim, quem me acompanha já sabe as marcas que eu trabalho, e quem quer saber qual a marca que eu utilizo, é só ver os vídeos de comprinhas, tá bom, gente? Então, é isso, nos meus vlogs eu não vou estar divulgando marca de barbante nenhum, tá bom? É, também precisei para fazer os detalhes, dois aqui, dourado, né, que é o dourado normal, dourado com ouro, e esse daqui, o cinza e o cinza com prata. Foi o que eu usei, né, também para fazer detalhe no suplato. Também utilizei a etiqueta para dar um charme, e tá aqui, tudo arrumadinho já, né, vou só embalar agora, mas antes eu quero mostrar para vocês, né, essa produção maravilhosa, eu ainda tenho muitos outros para fazer, porém, eu vou estar fazendo assim, quando eu tiver uma quantidade, né, e quando chegar o prazo de entregar, eu venho e gravo o vídeo para vocês, e é isso, né? Mas eu estou sempre postando os vlogs diários, tá bom? Então, se você quer ver os vlogs diários, eu vou deixar o link dos vlogs também, para você conferir lá certinho, porque aqui eu não vou falar tamanho e peso, eu vou falar só, é, o valor, tá bom? Eu vou mostrar aqui o modelinho e falar o valor para vocês. E lá nos vlogs tem mais detalhes, se você quer assistir com detalhe, né, saber o tamanho e o peso, eu vou deixar o link, e vocês acessam e vejam lá certinho, tá bom? Porque já fiz, né, então fica uma coisa muito repetitiva, então eu não quero que o vídeo seja repetitivo. Mas aí, como eu falei para vocês que ia mostrar toda a produção junto aqui, ó, então isso aqui já está pronto para entrega, né, já vou só embalar e entregar para as minhas clientes, e é isso. E aí, se você quer ficar aqui comigo assistindo meus vídeos todos os dias, você se inscreve no canal e ativa o sininho, e assim você acompanha minhas produções todos os dias. Vai vir muito mais suplá, né, como eu falei para vocês, eu tenho muito suplá para fazer, até o final do ano, eu tenho muito mesmo, gente, muito suplá, me surgiu muitas encomendas, e eu quero aqui deixar um recadinho para vocês, tá, gente, sobre isso. Fran, como você consegue? Gente, é coisa de Deus, né, a gente às vezes não quer explicar e não consegue explicar. É assim, eu tenho um grupo de vendas, tá, onde só tem minhas clientes, muitas meninas já pediu, Fran, me coloca nesse grupo. Esse grupo, gente, não é grupo para crocheteira, é grupo para as minhas clientes, as pessoas que me compram, né, sempre. Então, assim, uma cliente que me compra uma vez, eu não coloco, eu coloco uma cliente que me compra três, quatro vezes, tá, então ela já é minha cliente, tá. E esse grupo, ele é uma coisa maravilhosa, eu já tenho ele, já vai fazer quatro anos que eu tenho, né, e assim, esse grupo, ele funciona de uma forma mágica para mim, porque tudo que eu faço, eu consigo vender, eu consigo pegar encomenda, né, fora, né, as minhas outras redes sociais, que também, né, me traz esse benefício de cliente, tá. E assim, o que eu digo para vocês é que quando eu faço uma peça, eu posto lá no meu grupo, meu grupo não é privado, tá, porque se fosse privado, não seria um grupo, seria uma lista de transmissão, né, e eu não privo meu grupo, meu grupo, todo mundo pode falar, todo mundo pode conversar, todo mundo pode bater papo, é um grupo de venda, né, somente meu, mas eu deixo as minhas clientes se comunicarem umas com as outras, eu deixo lá o grupo aberto para todo mundo conversar, e assim, gente, eu vou dizer um negócio para vocês, quando eu posto um modelinho lá, que uma cliente se interessa, parece que ela faz o chama e vem outras, tá, é, porque aquela coisa, quando uma coisa é muito desejada, é, todo mundo quer, né, e assim, quando eu posto um modelinho de soplá, ou um modelinho de tapete, ou qualquer outra coisa que eu posto lá, que surge, assim, várias pessoas, né, interessadas, elogiando, querendo, e parece que as outras também vêm, e assim eu consigo pegar a encomenda, e é uma dica muito boa, tá, que eu deixo para vocês, se você quer ter um grupo, ou se você tem um grupo, deixa ele aberto, deixa as suas clientes interagirem umas com as outras, assim, se você tem um grupo com 20 clientes, e aí você posta uma peça lá, se 5 daquelas tuas clientes se interessar e ficar conversando, achando bonito, elogiando, pode vir mais, né, e assim você tem a possibilidade de pegar muita encomenda, né, ou de vender aquele produto que você está anunciando ali, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês hoje, assim, graças a Deus, né, é, com a bênção do Senhor, né, que eu consigo atingir, assim, muitas vendas, consigo pegar muitas encomendas, mas eu uso essa, é, essa estratégia, né, de deixar lá o grupo aberto para clientes, né, conversarem, e aí quando começa um a dizer assim, eu quero esse modelo, ah, eu gostei desse, ah, Fran, faz um para mim azul, ah, Fran, faz um para mim rosa, Fran, eu quero falar, eu quero que você faça um modelinho para mim, eu vou te mandar um modelinho, aí vai me mandar no PV, e aí começa, começa aquela chuva de encomenda, e aquela chuva de conversa, e aí é maravilhoso, só tenho que dar glória a Deus, né, quando acontece isso, e é por isso que eu consigo muitas encomendas, gente, eu sou grata a Deus, né, muito grata mesmo por ter minhas encomendas, muito grata às minhas clientes, tipo, confiar no meu trabalho, e assim, cada dia que passa, né, é, o grupo da gente cresce mais, e eu tô aqui apaixonada por todos eles, né, por todos esses modelos, tô apaixonadíssima, e vem muitos modelos lindos, diferenciados, né, modelos que eu ainda não fiz, as clientes, né, que quando eu postava um modelo de um suplá lá, a cliente falava, ah, Fran, eu quero um modelo, só que eu tenho um aqui, que eu peguei na internet, você, eu digo, faço sim, mande a foto, e aí conversa vai, conversa vem, e aí começa, né, aquela coisa boa que é fechar negócio, né, a encomenda realmente ser, é, fechada, tá bom? Então, minha gente, eu vou mostrar pra vocês agora os modelitos aqui pra vocês verem, e vou falar somente o valor do kit pra vocês, tá, o valor da unidade e o valor do kit pra vocês, tá bom? E aí, se você quer saber mais detalhes sobre cada modelinho, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, gente, agora eu vou limpar a mesa e vou colocar aqui, né, os modelinhos pra vocês ir conferindo um a um, tá bom? Já se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o like, tá? Aí, gente, antes que eu me esqueça, eu peguei um quilo de cada cor pra fazer esse jogo, tá? Então, eu peguei dois cones de meio quilo e usei um cone, né, de meio quilo, e ainda sobrou ainda do segundo cone, sobrou esse tanto aqui, ó, tá? Então, nenhum desse joguinho aqui eu gastei um quilo de barbante, tá? E não chegou nem a ser oitocentas gramas, nenhuma que chegou a ser oitocentas gramas, tá bom? Mas tem tudo certinho lá no vlog, tá bom? Lá no vlog tem o peso de todos eles bem certinho, tá certo? Olha, o primeiro modelinho que eu vou tá mostrando pra vocês, esse modelinho aqui, que é o modelinho de soplá laço, eu tenho aula aqui no canal, tá bom? Olha, eu coloquei aqui a etiqueta dourada, deu todo um charme nesse rosa pink. Olha como ficou bonito essa etiqueta dourada, muito bonito, tá? Olha, são seis unidades, todos eles são seis unidades. Olha que lindo, tá aparecendo aqui no vídeo melancia, mas não é melancia, tá, gente? Mas não é melancia, é pink, um pink muito bonito. Olha, pena que o vídeo não mostra a real cor, né, do suplá. Aqui, meus amores, o segundo modelinho, esse modelinho aqui foi exclusivo, tá, que eu fiz, a cliente me mandou uma fotinha, né, é, criação da mãe dela, a mãe dela já é falecida, e assim, ela pediu que eu gravasse a aula, né, que postasse no canal, e a gente conversou, e eu vou fazer a aula dele, vou colocar o nome da mãe dela nele, tá bom? É, o nome da mãe dela se chama Samanta, tá? Então, vai ser o suplá Samanta. Então, aguarde aí, que em breve eu vou trazer a aula dele pra vocês. Coloquei aqui a etiqueta de acrílica dourada, ficou muito bonito, tá vendo? Tá, e esse modelinho aqui também eu vendi a 108 reais o kit, 18 reais a unidade, tá bom? Eu fiz também esse modelinho aqui, eu fiz seis, foi seis suplá também, ó. Todos os meus kits foram seis suplá. Olha que lindo, gente, na cor roxo, ficou muito bonito, tá? Muito bonito, tá certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o terceiro modelinho. Aqui o terceiro modelinho, esse modelinho também eu tô, deve dar aula dele pra vocês, eu vou postar aula dele pra vocês, tá bom? Fiz aqui, olha, num rosa neon, com o detalhe prateado, ficou muito lindo. E usei aqui a etiqueta prateada, olha que charme. Etiqueta de acrílico prateada. Olha que lindo esse jogo, gente. Também fiz seis unidades. Esse joguinho aqui também, também é 108 reais a unidade, 18 reais, tá bom? Olha que lindo. Esse aqui é o nosso terceiro modelinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto joguinho. O quarto joguinho foi esse daqui, olha, na cor amarelo neon. É o modelinho laço, tá? Eu fiz um rosa pink, fiz esse daqui. Esse aqui também é para uma cliente, não é pra mesma cliente do rosa, já é outra cliente, tá? E aqui eu coloquei a etiqueta de couro, olha como ficou bonito. Porque eu não coloquei uma etiqueta dourada, né, ou prateada, porque o suplá já é bem cheguei, né? Bem chamativo, então eu coloquei uma etiquetinha mais neutra, tá? E ficou muito lindo. Também fiz seis unidades. E esse kit aqui também é 108 reais, tá? A unidade do suplá, 18 reais. Olha que lindo, gente. Então, agora vamos para o nosso quinto joguinho. Aqui está o nosso quinto joguinho, olha que maravilha, tá? Eu postei aula pra vocês recentemente e eu estou encantada com esse modelinho. Esse modelinho aqui, ele fez um chama, gente, ele fez um chama. Eu tenho muita encomenda, né, mas com datas, né, bem distante uma da outra, né? Vocês vão ver bastante dele por aqui, porque é um suplá que agradou muito aqui a minha clientela. E assim, eu espero vender bastante, né, em nome de Jesus, né? Eu já tenho bastante encomenda, mas eu quero ter muito mais. E aqui eu coloquei essa etiqueta de bronze, olha que coisa mais linda. Porque no vídeo não dá pra ver, né? Mas é muito bonito, é bronze, a cor. Ficou muito bonito, porque eu usei aqui esse amarelo. E então, eu coloquei uma etiqueta, né? Bem, bem bonita a etiqueta. Esse modelo aqui também é 108 reais, o kit, 18 reais a unidade. Olha que lindo, gente. Também eu fiz seis unidades. Olha. Se você quer conferir tudo bem certinho, eu vou estar postando fotinha lá no meu Instagram, tá bom? Então, corre lá, me segue. Meu Instagram é fran__amigurumi, eu vou deixar escrito aqui. Vocês vão lá, me seguem, pra vocês conferirem essa fotinha que eu vou postar logo, logo pra vocês, tá bom? Olha que lindo. Então, esse modelinho, nós temos aula aqui no canal. Se você também quer saber mais detalhes, né? Quanto que gasta de material pra fazer um jogo de seis unidades, assista o vlog, tá, gente? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, agora vamos para o sexto e último modelinho. Olha, e aqui está o nosso sexto e último modelinho. Gente, olha esse modelo como ficou lindo, tá? No café, no marrom café com dourado. Ficou muito chique, tá? Esse modelinho aqui, gente, eu coloquei a etiqueta. Olha. Bem diferente essa etiqueta. Dourada. É de acrílica. Eu não sei qual o nome dessa etiqueta, mas ela é muito bonita, tá? Eu achei que ficou bem diferenciada aqui no meu suplá. Então, cada modelo, eu coloquei um modelo de etiqueta, como vocês viram aí, tá? E esse modelinho aqui também, nós temos aula aqui no canal, tá? Porém, eu não fiz com detalhe dourado. Eu fiz essa versão aqui, ó. Tá? Mas aí, você pode fazer o detalhe dourado aqui. Você pode fazer essa última carreirinha aqui de dourado, igual eu fiz aqui. Tá vendo, ó? Eu substituí aqui o barbante e coloquei a linha de polipropileno na última carreira. E ficou lindíssimo, tá? Esses dois modelos aqui, esse amarelo e esse marrom, é de uma cliente só. Tá? Ela encomendou isso aqui, todo amarelinho. E encomendou isso daqui, né? Mais chique, como diz ela. Esse modelinho aqui é mais caro um pouquinho, tá? Esse daqui é 20 reais. Por quê, Fran? Porque eu uso dourado. Quando é uma peça com dourado, ela tem um acréscimozinho. E esse kit aqui, ele sai a 120 reais, né? 20 reais a unidade desse modelinho com dourado, tá? Tanto com dourado, como com prateado, é 20 reais a unidade dessa lindeza. Muita gente, ah, isso não é barato, outros vão achar caro. Gente, pra mim tá ótimo. Eu tô ganhando meu dinheiro tranquilamente. A cliente tá satisfeita, tá pagando sem reclamar. Então, pra mim tá ótimo, tá bom? Se você achar barato, faça o seu e venda no preço que você desejar. Se você tá achando caro, beleza. Não compra de mim, tá bom? Então, é isso, tá, gente? Então, meus amores, essa aqui é a minha produção maravilhosa de suplá. Que tá saindo bastante aqui, tá bom? Então, aguardo que eu vou tá compartilhando com vocês. Modelinho, cores, tudo bem certinho, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Coisa mais linda, né? Mas, o que eu mais gostei foi esse daqui, gente. Aqui, ó, na cor café com dourado. Ficou muito chique, tá? Me diga aí nos comentários qual que vocês mais gostaram. Qual o modelinho de suplá, qual o modelinho de etiqueta. Vocês viram aí como dá todo um charme, né? As etiquetas, o modelinho, a cor da etiqueta. Fica muito bonito, né? De acordo aí com o trabalho. Então, é isso, tá, gente? E se você quer comprar etiqueta, vou deixar o contato do Ateliê Zebra na descrição do vídeo também, tá bom? Tem precinho maravilhoso lá. Então, é isso, tá, gente? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficam todas com Deus. E até o próximo vídeo.